Fala aí pessoas, sejam bem-vindos ao seu canal Oi rapaz, pode ficar tranquilo que esse vídeo aqui não vai afetar nossa série final de semana Conforme tá tendo essas atualizações aí de minérios Então a gente vai ter que refazer o nosso último vídeo aí de como encontrar minérios O que vocês sabem sobre minério mudou totalmente depois que veio essa 1.17 Até a textura dos blocos foram tudo alterada rapaz Agora tem segmentos de minério rapaziada Que são uma união contínua de minérios ligados Por exemplo, você achou diamante aqui Pode ter certeza que vai ter vários diamantes seguindo um atrás do outro, entendeu? Agora tem isso, tem esses ligamentos de minério É muito mais fácil também pra tá encontrando minério Essa aí é uma outra questão aí que eu vou tá passando pra vocês Se eu for falar aqui tudo que foi alterado é precisar fazer outro vídeo Então vamos pro que interessa Eu dividi isso aqui em dois mundos Que é o mundo comum E separei aqui os blocos que fica no Nether Então vamos começar aqui com o carvão Gente, como vocês podem ver aqui Eu separei carvão da camada 5 a 131 Porém, a melhor camada pra tá minerando é da camada 5 a 52 Que tem a maior quantidade Pra vocês terem noção Até isso eu pesquisei Qual a melhor camada Eu sei que tem as vezes que é um pessoal que chega aqui no vídeo Na correria doido pra ver logo o bloco dele O minério que ele tá querendo procurar Então aí no comentário, cara Eu vou tá deixando os tempos tudo certinho De qual minério que eu vou tá falando Passando aqui pro ferro, velho O ferro ele tá entre a camada 5 até a 63 E melhor camada pra você tá procurando ferro aí É da camada 5 a 54, meu irmão Já posso tá colocando essa técnica lá na nossa série, tá ligado? O próximo aqui é o novo minério Que foi adicionado, é o cobre Ele tá entre a camada 5 a camada 192 Melhor camada pra tá minerando esse bloco É da camada 5 a 96, meu irmão Aqui tá o bloco de ouro Gente, o bloco de ouro Ele se caixa na categoria mais rara do que os outros blocos Mas tem um bioma que o ouro ele fica comum Que é o bioma do planalto Que entre a camada 5 a camada 79 Ele spawna nesse bioma E melhor área pra tá farmando ele É da camada 5 a 29, velho Já nos outros biomas Fica entre a camada 5 a camada 33 E melhor camada pra tá minerando É da 5 a 29 Daí vem o bloco de redstone Que é entre a camada 5 a 15 E melhor camada pra tá farmando ela É da camada 5 a 12 Aqui está a tão esperada esmeraldinha O que acontece, cara? Tipo assim, é muito raro, cara A chance é muito pouca do cara encontrar ela no mundo comum Então, basicamente, velho Eu coloquei aqui que somente encontrada em bioma de montanha Porque se você for procurar esse bloco Vai pro bioma de montanha Mas é claro que esse bloco aqui é É só tu ir pra uma vila que tá tudo certo Será que você me entende? No bioma de montanha Esse bloco, ele é encontrado da camada 5 a 32 E a melhor camada pra tá farmando ele É de 5 a 29 Temos aqui o lápis lazuli Que aí fica entre a camada 5 a 33 E a melhor camada pra tá farmando É da 13 a 17 O próximo minério aqui é o diamante Que ele é encontrado da camada 5 a 15 E a melhor camada pra tá farmando é da 5 a 12 Gente, o que que acontece? Eu comecei aqui a falar da camada 5 Por causa das rochas matriz Entendeu? É claro que possa aparecer uns minérios desse aqui Na camada 3, na camada 4 Só que a rocha matriz pode atrapalhar a sua mineração Agora, rapaziada Vamos sair do mundo comum E vamos para o Nether Os 3 blocos que tão no Nether São esses daqui Gente, o Netherite Ele não tem mais esse nome O nome dele agora mudou Quer ver? Agora é Detritos Ancestrais Mas eu coloquei Netherite aqui Porque eu faço a lei, meu irmão O Netherite Ele é encontrado da camada 10 Até a camada 119 Lá no Nether E a melhor camada pra tá farmando É a 13 até a 23 Aqui a gente tem o bloco de quartzo Ele é encontrado da camada 10 a 125 E a melhor camada pra tá farmando É da 10 a 114 Temos o ouro do Nether, velho A gente tem um ouro ali comum E aqui a gente tem o ouro do Nether Que ele é encontrado da camada 10 a 116 E a melhor camada a tá farmando ele É da 15 a 95, meu irmão Excelente Terminamos aqui todas as camadas Que vocês tão pedindo Pra caraca, velho Vocês tão pedindo muito Meu Deus do céu Então é isso, rapaziada Espero que vocês gostou aí Do tutorial bem rapidinho que eu fiz Mas pra tá ajudando vocês aí Encontro vocês final de semana Na nossa série Então se você chegou até aqui Se inscreva no canal Curte esse vídeo, rapaz Divulga pra amigo Divulga pra inimigo E... Fui!